Meio dia e 38 minutos e a gente abre o bloco de agora, trazendo uma denúncia. No nosso WhatsApp, um outro morador, uma outra telespectadora ou telespectador, diz que estão roubando também contadores de água na rua deles. Olha, boa tarde. Já que estão falando da Águas de Manaus, o contador de água da casa da minha mãe foi roubado. Eles vieram, viram que tinha sido roubado e falaram que só poderiam trocar caso ela tivesse ido na delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Hoje minha mãe tem de pagar uma conta de quase 15 mil reais de água pelo tempo que usamos a água. Minha nossa! 15 mil? Será que ele acertou isso? Pelo amor de Deus! Que isso? 15 mil reais? Provavelmente porque a água estava esvaindo do registro. Agora um detalhe, o senhor morador, avise sua mãe que realmente faça o boletim de ocorrência. Ela não vai pagar por essa conta. Ela não tem responsabilidade. Vá à delegacia, faz o boletim de ocorrência, já que eles exigiram, apresenta e pronto, bota para resolver. Se não resolver, aí sim procura a justiça. E falando em Águas de Manaus, nós entramos em contato para saber sobre a situação lá do Terra Nova 3, lembra? Que estavam com problema de abastecimento do Parque 10, disseram que a equipe já tinha sido encaminhada para resolver. No Terra Nova 3, existem também equipes analisando uma falta de energia, um problema de abastecimento da eletricidade, oscilações de energia, que no caso a Amazonas Energia, que deveria dar uma resposta por que essas oscilações estão acontecendo. Mas por conta desse problema, é que o abastecimento fica comprometido, tá certo? E eles disseram que até as 14 horas de hoje, o problema ficará resolvido. A água vai voltar para a sua caixa de água. Se não voltar, está aí o telefone na tela. Liga para a gente e denuncia, tá bom? E vamos encerrar o programa de hoje com uma notícia legal, né? E vamos encerrar leve. Crianças que fazem parte de um projeto chamado Escoteiro Mirim Pacificador, do Comando de Policiamento Leste da Polícia Militar, fizeram uma visita ao zoológico pela primeira vez. A repórter Débora Martins acompanhou essa atividade e mostra para a gente na tela do Agora. ...algum tipo de bactéria, passar no olho... Instruções repassadas, agora é hora de seguir o passeio. Os animais chamam a atenção de quem está vindo ao zoológico pela primeira vez, como é o caso de Breno, que ficou encantado com o que viu. Eu achava que não tinha muita coisa, por causa que... Estão planejando isso já faz um tempo. Então, eu fiquei impressionado, por causa que aqui tem vários tipos de animais. Sheila é uma das mães que fazem parte do projeto e veio acompanhar os filhos, Ítalo e Jorge, que ficaram atentos às novidades. Quando a gente estava dentro do ônibus, todo mundo querendo saber como é que era a onça, como é que é, né? E para eles, que nunca vieram aqui, eu acho que é muito importante para eles, né? Porque... O passeio faz parte do calendário de atividades do projeto Escoteiro Mirim Pacificador, idealizado pela Polícia Militar em parceria com os escoteiros do Brasil. A ideia do passeio é aproximar as crianças do meio ambiente e ensinar sobre a importância da preservação da fauna e da flora. O Polícia Militar vem trabalhando na prevenção, né? Com o grupo Escoteiro Pacificador, no bairro Nova Floresta. E hoje nós, com o intuito de trazer o jovem para uma atividade externa, para trazer esse conhecimento para o jovem, ter o contato com a natureza, que é um dos intuitos do movimento escoteiro. O projeto social atende mais de 35 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade e tem como objetivo transformar a rotina das crianças de baixa renda da comunidade Nova Floresta e bairros adjacentes e ajudar a construir um mundo melhor. A gente vai tentar levar ele para que o jovem absorva conhecimento e também a informação deles da estrutura da Polícia Militar e trazer esse jovem para o lado da polícia, que é futuramente nos ajudar nesse combate à violência, dentro das escolas, combate à droga. O resultado final do passeio foi a conscientização. Muitos animais aqui, que praticamente estão ficando em extinção. E seria bom a gente ver, rever esses animais para pensar melhor no que a gente vai fazer depois. Muito boa a resposta da menina, né, com relação à preservação do meio ambiente. Temos que preservar, amar mais a nossa natureza. Agora, meio-dia e 43 minutos, eu quero mostrar para você mais um vídeo da Manaus do meu futuro, que você, telespectador, mandou para a gente. Vamos ver. Meu nome é Marcelo Galvão, eu moro no Dom Pedro. E a Manaus do meu futuro é uma Manaus de respeito e de pessoas que sabem viver de uma forma higiênica. Faça como o Marcelo, mande o seu vídeo sempre no formato horizontal. Ô, Daniel, faz um favor, Daniel. Marcelo, vai ali para perto do Rui, vai lá, vai lá, vai ali para perto do Rui, que eu vou ensinar. Pronto, fica ali, um do lado de... Pronto, vamos lá. Estão aparecendo aí, enquadra, enquadra aqui para eles aparecerem. Pronto, vou ficar mais perto. Dá para ver? Olha aí. Exatamente. Você pode fazer sozinho, mas também com um grupo de amigos, olha. Não mande só você, mande também com um grupo de amigos. Olha, eu sou fulano, tal, 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 nós moramos no bairro tal e a Manaus que a gente quer para o nosso futuro é uma Manaus mais feliz. Aí pronto, manda para a gente até 30 segundos o seu vídeo, mandando para a nossa produção, para o número que está aí na tela, o 993276649. Participe. Que Manaus você quer para o seu futuro? Eu quero uma Manaus assim, olha. Com esse pessoal mais unido. Opa, ia passando na frente da câmera, Marcos. E a você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais agora na sua programação. Agora você fica com ela, Conceição Sampaio e o Fala Amazonas. Tchau.